Olá, meus queridos! Aqui é o professor Bruno Marques. Sejam todos muito bem-vindos para essa live aqui, que será transmitida em todas as nossas redes sociais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o like no vídeo, escreva aí nos comentários, gratidão. Deixe aí as suas considerações, vá interagindo aqui com a aula para que a gente possa participar juntos aqui dessa vivência, desse encontro incrivelmente transformacional. Eu sou o professor Bruno Marques, sou treinador vibracional quântico. Vou deixar aí para você também nos comentários aqui do vídeo todas as novidades sobre os nossos seminários transformacionais, como você pode dar um salto quântico e você pode dar um salto além na sua jornada transformacional. Então, vou deixar aqui no primeiro comentário todas as informações para você que quer saber mais e conhecer os cursos que são desenvolvidos aqui na nossa EAD plataforma. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês, continuando a nossa série sobre roponopono, sobre as limpezas. Hoje eu quero falar com vocês sobre conexão com a verdade. Como que essa ferramenta, como que a prática do roponopono, nós falamos sobre o soltar e o que eu falei na aula passada, o que foi passado, já vai, gente, já vai englobar com o que eu vou falar aqui hoje. Então, primeiro nós falamos da gente soltar, da gente fazer o máximo dentro da nossa capacidade para que a gente possa atingir os nossos objetivos, né? Não é simplesmente eu vou jogar a toalha e as coisas vão acontecer por um passe de mágica. Não é assim que funciona e não é assim que a divindade trabalha. Nós fazemos o melhor que nós podemos, né? Dentro daquilo que é viável a nós e aquilo que não está sobre o nosso controle, aquilo que a gente não pode simplesmente alterar pela nossa vontade, aí nós pedimos ajuda para o universo. Nós pedimos que a divindade, nós pedimos que a luz possa nos proteger, para que a luz possa nos dar realmente a força, para que a gente consiga superar um determinado desafio na vida. Então nós vamos falar hoje sobre o Ho'oponopono e essa conexão com a verdade divina, essa conexão com a fonte divina. Primeira coisa que nós temos que entender é que as práticas energéticas, o Ho'oponopono, qualquer uma das práticas, nós não podemos utilizar isso como um simples negócio, né? Não é simplesmente um negócio que você faz com o todo, não é simplesmente um negócio que você faz com a fonte, porque senão como que ficaria, né? Se a minha intenção não for honesta, se a minha intenção não for verdadeira, como que ficaria isso, né? Então todos iam conseguir atingir objetivos, mesmo que isso não fosse uma coisa boa para si mesmo ou para o universo. Então o universo tem mecanismos de proteção. O que eu costumo dizer? Que a energia, a energia ela não mente. Por mais que uma pessoa ela possa passar uma aparência, que ela é bem sucedida, que ela é feliz, que ela tem coisas boas, que ela tem carro, isso não quer dizer, vou abaixar um pouquinho aqui, isso não quer dizer, por mais que a pessoa esteja mostrando uma coisa em termos de aparência, isso não quer dizer de fato quem realmente a pessoa é. Agora, como que a gente pode saber, né? Se uma pessoa, se uma oportunidade que está vindo para a gente, se aquilo realmente vai ser bom para a gente ou não? Aí nós temos que conversar com essa nossa voz interior. Nós temos que conversar com a nossa intuição, deixar ela fluir em nós. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos um canal direto de comunicação com a fonte e a fonte vai nos orientando sobre aquilo que é bom para a gente. E também a fonte muitas vezes, né? Nos dá pequenos avisos de situações que podem não ser tão boas para a gente ou que pode trazer algum problema. Então, nós temos essa conexão direta com a fonte. E por que que muitas pessoas, mesmo tendo essa conexão com a fonte, elas não têm o resultado que elas desejam? Porque simplesmente não se está deixando a fonte atuar, não se está ouvindo o chamado, né? Muitas vezes está se seguindo por convenções sociais, seguindo por outros paradigmas, porque não se está ouvindo a fonte e não se está também buscando o autoconhecimento, né? E desenvolver sua própria capacidade. Então, o que eu costumo dizer? Que o Ho'oponopono vai nos ajudar para que a gente possa encontrar a nossa verdade, né? Quem nós somos verdadeiramente. Porque se eu estou limpando, se eu estou limpando as impurezas, se eu estou limpando as contradições, tudo aquilo que eu fiz, seja para mim mesmo, para os outros, né? Se eu estou limpando isso, se eu estou tirando todo o lixo, toda a carga negativa, se eu estou tirando os anos de criações negativas, eu estou abrindo espaço para que disso venha algo bom, para que disso venha algo positivo, algo que realmente pode me ajudar, algo que realmente pode transformar a minha vida. Então, quando eu estou limpando essas carcaças, é para que realmente eu esteja aberto para receber mais luz, para que eu receba uma vida mais plena, uma vida mais saudável, em termos físicos, mentais, emocionais, para que eu tenha, de fato, uma vida mais abundante na minha vida. Então, não é simplesmente, né? Eu vou fazer simplesmente as ferramentas, porque eu quero que Deus atenda aos meus pedidos, como se Ele fosse um empregado. Não sei se vocês entendem isso, né? Algumas pessoas têm uma visão, uma concepção sobre Deus, como se fosse um tirador de pedidos. Quer dizer que eu, né? Como se eu fosse o centro do universo, com meu pequeno pedacinho aqui de cérebro, achar que eu sei tudo, que eu já sei de tudo, e que Deus é o empregado que faz as coisas. E não é assim que funciona. Na verdade, nós estamos debaixo dessas leis. O que é o nosso cérebro, o que é a nossa mente, perto do que é a mente maior, do que é a mente do todo. Então, muitas variáveis do universo não estão sobre o nosso controle direto. Mas nós podemos entrar no fluxo dessas leis. Então, não é simplesmente colocar Deus como um empregado, porque essa forma de interpretar a realidade não vai funcionar. O universo tem leis, o universo tem o tempo de germinação, ele tem tudo, tem uma questão de tempo e tem variáveis para que aquele objetivo, para que ele seja manifestado. Então, eu estou debaixo das leis. Não é que Deus é o meu empregado. Pelo contrário, eu estou, eu sou, vamos dizer assim, eu estou debaixo dessas leis universais, e basta que eu entre no fluxo, porque elas já existem, essas leis já estão operando no universo. Então, quem vai entrar no fluxo, sou eu. E mesmo, ah, mas eu não sei quais são as leis do universo. Não importa se você sabe ou não. Ou você está indo na direção certa, ou você está indo na direção certa, ou você está indo contra a correnteza. E você pode ter uma ideia disso intuitivamente, analisando como estão os seus resultados. Se você está vivenciando prosperidade, plenitude, amor ressonante, iluminação espiritual, experiências, você está sentindo que você está tomando as decisões certas, que tudo está fluindo, fluxo de clientes, as coisas estão andando. Então, é um bom sinal de que você está no caminho certo. Agora, quando está vendo um número muito grande, claro que um pouco faz parte, todos nós temos coisas para limpar, mas quando tem diversos entraves na vida, nada anda, não está vendendo, não está agindo, não colocou o projeto para frente, a coisa não está, parece que ficou ali travado. Então, aí, se ou você está em várias áreas da vida, ou se seja em uma área da vida, é importante estar realmente analisando que ponto, né, que você ainda precisa limpar. Então, não tem, é... não tem jeitinho. Eu vou fazer um negócio, eu vou fazer uma macumba, eu vou fazer um feitiço, é... para limpar do dia para a noite as minhas memórias. Eu vou fazer um feitiço para que amanhã venha um apartamento na minha frente, sem precisar fazer nada, né, gente? Eu não tenho que mudar internamente, não tenho que fazer nada. Eu já falei isso ontem, eu não vou ficar repetindo isso de novo, né? Eu já falei que pensamento mágico é uma coisa que não existe. Existe, é... pactos com seres que não são da luz. Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto daria uma aula inteira. É... Dá até para conseguir algumas coisas fazendo pactos com os que não são da luz. Dá, mas é bom deixar claro que tem muita consequência nisso. Então, a energia não engana. o universo, ele sabe exatamente qual que é a sua intenção intrínseca. Se você está querendo um dinheiro para tomar de alguém, se você está querendo dinheiro para passar por cima de alguém para crescer na sua carreira, se você está querendo negócios, prosperar, se você está querendo isso simplesmente ah, eu quero isso só para mim, porque o meu ego quer isso. Se você simplesmente é... ah, eu quero carro porque eu só quero impressionar os outros. Você acha que você vai enganar o universo? Tem gente que fala para mim, ah, mas eu estou emanando o que eu quero, eu estou falando o que eu quero. Mas qual que é a intenção lá do plano de fundo? Você quer o carro porque o carro é útil, porque o carro é bonito, porque você merece, até aí tudo bem. Agora você fala, ah, mas eu quero carro porque eu quero ser melhor do que os outros, né? Aí já entra essa coisa, sabe, de ego, de comparação. você não quer porque é uma coisa que vai ser boa para você. Então qualquer coisa, né, seria bacana, não importa que modelo de carro seja, mas quando a gente coloca essa energia, essa vibração de ego, eu quero porque eu tenho que ser melhor do que alguém, ou por exemplo, né, eu quero poder a qualquer custo na minha vida. Sabe aquela pessoa que ganha dinheiro, tem poder, cresce na carreira, todo mundo fala assim, nossa, ele deve ser um executivo muito bem sucedido, ele ganha muito bem, ele é dono de grandes corporações, ele é presidente e tal. Claro que tem pessoas que estão naquele cargo ali, estão fazendo um ótimo trabalho, estão tendo uma vida plena, mas tem muitas coisas que as aparências enganam, né? A pessoa pode mostrar, ser bem sucedida nos negócios e pode até ser, mas as custas de uma família infeliz, que não dá, o executivo que não dá atenção para a esposa, que a esposa é só uma fachada para ele ficar indo em eventos, em festas, para mostrar ali, né, que ele é o macho alfa, que ele é o poderoso, não dá atenção para os filhos, está cheio de filmes, gente, que fala sobre, filmes que falam sobre economia, que mostram exatamente isso que eu estou falando, exatamente assim. Então, nem tudo, nem tudo que a gente vê em termos de aparência é de fato aquilo. As palavras podem mentir, as imagens podem mentir ou omitir tudo que vocês podem imaginar, palavras, emoções, mas a energia, ela não mente. A energia, ela entrega a verdade. A energia, ela entrega quem realmente a pessoa é. E aí, não tem como escapar. Então, não adianta, muitas vezes, eu querer o atalho mais rápido, eu querer o caminho mais curto, ah, eu quero poder a qualquer custo. Eu vou passar por cima das pessoas, vou fazer pacto com os seres das trevas, com os negativos, porque eles vão me trazer os meus desejos materiais da noite para o dia. É livre-arbítrio. agora, a gente tem que entender que tudo no universo tem consequência. Será que eu realmente preciso chegar a esse ponto? Será que eu realmente preciso, quer dizer, se eu não confio no meu próprio poder, se eu não confio no meu próprio potencial, se eu não consigo ter um pouco de paciência, se eu não consigo ter um grão de mostarda de fé, eu vou simplesmente usar a divindade como se fosse um empregado e aí a pessoa vai pedir para que faça magia para que ela consiga o que ela queira? Será que a pessoa já imaginou que tipo de entidades que ela está se sintonizando? Que tipo de egrégora que ela vai se sintonizar? Será que precisa realmente disso? Então, o universo tem leis que são simples, vamos dizer assim, são muito bem estruturadas, mas que são simples de aplicar, bastando que eu olhe para dentro e para que eu deixe realmente que o todo vá falando comigo, não é o que é o todo, somos todos nós. Esse conselho, essa mensagem divina, ela vem só num sussurro, num ouvido, numa inspiração, também, vem dos que acompanham aí você, seus guias, seus mentores, aqueles espíritos da luz que se simpatizam com você, mas também essa mensagem que vem da fonte, vem através de um amigo, através de um conhecido, alguém que chega para você e dá realmente um conselho que é sincero, para que você pense bem sobre uma determinada coisa, pode chegar para você a mensagem através de uma palestra, através de um vídeo como esse, fazendo muitas vezes a gente parar para pensar, será que nós realmente estamos seguindo o caminho certo? Será que realmente estamos seguindo o caminho da luz, o caminho que vai nos trazer a plenitude, a felicidade, sem necessidade de forçar, sem necessidade de ficar criando aparência? não precisa disso, porque está dito, está dito que quando a gente se concentra, a gente foca nas coisas de Deus, nas energias de Deus, nós teremos tudo em abundância, não tem más para isso, ah, mas contar a condição, não, funciona da seguinte forma, se eu focar nas energias do todo, se eu deixo a fonte falar comigo, se eu vou agir buscando a minha unificação com a divindade, eu tenho tudo por consequência disso, então tudo que é aparência, tudo que é mentira, tudo que eu vou fazer só para ficar mostrando para as outras pessoas, e se aquilo não for, realmente, não tiver uma verdade embasada, a casa vai cair, porque se eu não estou buscando os fundamentos verdadeiros de unificação com a fonte, eu não estou indo na direção certa, e aí essas leis podem, pode acontecer um revés na minha vida, para que eu entenda realmente qual que é o propósito da vida, e na verdade acontece isso justamente para nos ajudar, então o que eu costumo dizer, energia não mente, sabe quando vocês percebem uma coisa assim, você vai para uma reunião de negócios, você conversa com algum amigo, alguém te apresenta algum conhecido, e você sente realmente alguma coisa assim, que não está batendo naquela energia, por mais que você tente, sabe, achar alguma coisa bacana, e você fala, não, mas não me bate, sabe, essa pessoa não me desce, eu não estou sentindo uma sinceridade, uma honestidade na pessoa, então esse é um dos indícios, claro que a gente tem que, né, analisar bem, antes de sair julgando qualquer pessoa, mas, se eu estou numa conexão, se eu estou em meditação, se eu estou com a minha mente silenciosa, eu consigo perceber exatamente quem está emanando uma energia de verdade, quem está mentindo, quem está fazendo cena, quem está tentando mostrar uma coisa que não é, por quê? Nós temos, né, falo que nós temos uma caixa secreta dentro de nós, dentro dessa caixa secreta, está tudo ali, todo o nosso campo pré-etromagnético, todos os nossos karmas, nossos dharmas, tudo está ali, desde as coisas que não foram boas, que não foram criações positivas, mas que eu não quero enxergar aquilo, eu falo assim, não, deleta, eu não quero ver, só que não existe isso, fica tudo ali com a experiência, eu posso ressignificar, eu posso transmutar isso, e dentro dessa caixinha, também tem os nossos talentos, também tem as nossas virtudes, aquilo que muitas vezes eu não dou o valor que deveria dar, então está tudo ali dentro dessa caixinha, então não tem como a gente querer fazer um negócio com o universo, eu vou enganar com o universo, porque se a verdade está dentro da caixinha, se a verdade está dentro da caixa, mais cedo ou mais tarde ela aparece, porque ela está dentro da caixa, então não adianta a gente achar que eu vou querer pegar um atalho, eu vou querer enganar o universo, não adianta, eu posso ainda assim, gente, seguir sim, na contramão, existem formas para que você consiga esses objetivos, contrariando o universo, usando a energia de trabalho, ah, mas eu quero porque eu quero porque eu quero, pode ter, qual que é o limite dessa dimensão? Pode ter o que você quiser, não, mas eu não quero dar atenção para a minha família, eu não quero ter família, eu quero ter poder, eu só quero ter poder na minha vida, eu só quero ter os carros de luxo, mas não quero ter, não precisa nem de ninguém para compartilhar, livre-arbítrio, mas não conte com a ajuda do universo, vamos dizer assim, pode ter com a sua energia, trabalha, acorda cedo, se dedica, e trabalha muito, porque para andar na direção contrária do universo, tem que ralar muito, tem que trabalhar muito, mas pode, pode gente, terceira dimensão, agora tem um jeito muito mais simples de você criar uma realidade, mas é a realidade que está alinhada com os seus valores, que está alinhada com a sua essência, sem necessidade de sofrimento, sem necessidade de abandonar os seus familiares que você sente sim que você quer estar perto, sem necessidade de fazer coisas que você não gosta, sem necessidade de trabalhar em coisas que você não gosta, não é muito mais simples eu meditar, eu ouvir a fonte, eu ouvir a essência, e seguir nessa direção, e seguir nesse caminho, sem me importar com as opiniões, sem me importar com os paradigmas, e aí eu tenho a certeza, estou ouvindo a intuição, estou deixando a fonte fluir em mim, eu tenho a certeza de que eu estou na direção, certo? Agora, antes de eu falar aqui sobre essa conexão com a verdade, é importante a gente muitas vezes admitir para nós mesmos, que eu vou falar vai doer um pouco, mas, todos nós, todos nós seres humanos, praticamente, você conta nos dedos, são mestres muito iluminados, que vibram 100%, mil por cento do tempo, integralmente, na verdade total, na realização máxima, porque se todos estivessem 100%, totalmente por cento, na vibração da verdade, nós já seríamos seres muito, mas muito iluminados, então eu costumo dizer que todos nós temos, em maior grau, ou em menor grau, mentiras para limpar em nós, o que é essa mentira? Não é só mentira que eu falo conscientemente, ah, eu falei uma coisa ali distorcida, eu não queria falar para a pessoa que eu realmente estava sentindo, não, não é só isso, quando eu falo aqui mentira, são todas as nossas incongruências, foram todas e todas as vezes que nós não ouvimos o chamado da fonte, todas as vezes que você sentiu, eu devia ter ido por esse caminho, eu tinha certeza que era ali, e você não foi, ou você se deixou levar pelo ego, você estava, por exemplo, entre duas profissões, uma que naquele momento te trazer mais felicidade, ia ter um salário menor, mas era uma coisa que você gostava de fazer, e a outra profissão ia te dar duas vezes mais de salário, mas um trabalho sobre pressão, numa área que você não gosta, e aí você pega aquele ali, porque aquele te dá mais dinheiro, a curto prazo, a curto prazo, eu vou explicar depois que é um mau negócio, aí você pega aquilo que, ah, eu entrei naquilo porque paga mais, tá, mas e a custa de que? Da sua saúde, e a sua felicidade, e a sua família, você pode ter, mas, e com quem compartilhar? E o que acontece? aí depois vai ter o estresse, aí depois você vai perder a saúde com isso, e vai ter que gastar dinheiro, vai ter que gastar dinheiro pra manter a vida de aparências, vai ter que gastar, né, com remédios, entre aspas, pra sustentar a mentira, pra sustentar a vida que muitas vezes você escolheu que é contra os seus valores, aí eu pergunto, né, o que que realmente vai sair mais caro? Ah, mas ali, a, quando você vê a oportunidade, ah, o salário é mais baixo, mas é uma coisa que você ama fazer, e que você vai crescer ali, tudo bem, no começo, pode ser que não seja muito, mas aquilo vai crescendo, porque você coloca amor, você coloca paixão, você vai querer compartilhar aquilo com mais pessoas, você vai querer ajudar mais pessoas, você tá no seu caminho, você tá no seu arquétipo, você tá no seu direcionamento, você não vai desistir, você não vai ter que colocar uma força contrária pra você manter aquilo, porque quando é de Deus, quando é da voz de Deus, simplesmente flui, automaticamente, uma coisa vem pra outra, e é mais trabalho, e é mais diversão, porque nesse paradigma, o trabalho ele é uma diversão, ele é um prazer, é muito gostoso fazer isso, você tá na direção do universo, você não vai ter que depois, gastar pra manter a aparência, gastar pra segurar a máscara, gastar pra manter a sombra presa na caixa, e olha que tem que colocar muita pressão, muita energia, aí você vai pra direção certa, e aí, você não vai ficar criando carmas, energias negativas, porque você sabe que você está vivendo a sua verdade interna, você não tem que fazer força, simplesmente flui num fluxo constante de amor, de alegria, então, tem que pensar muito nisso, fazer esse dimensionamento, porque até quando você escolhe o que dá felicidade, você vai ver que lá na frente também, também era o que te dava mais dinheiro, olha que incrível, se você olhar por cima a situação, você vai falar assim, não, mas isso aqui dá menos dinheiro, mas se você olhar a longo prazo, que você não vai ter que depois, ficar sustentando a mentira, ou que você vai gastar com a sua saúde depois, porque quando a gente não vive a verdade, a gente vai gastar com a nossa saúde, alguma coisa a gente vai perder, agora, se você foca no todo, se você faz aquilo que você ama fazer, você só vai ganhando, 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 ganhando créditos, no final, até mesmo o custo financeiro, vai, vai ser melhor, o seu ganho vai ser melhor, do que quando você escolhe uma coisa, que não te traz felicidade, porque o custo para você, represar, para você segurar aquilo, que não é para você, é muito grande, então nós, utilizamos o Pono Pono, para limpar as mentiras, todos nós temos, em maior ou menor grau, em alguma área da vida, que nós estamos mentindo, primeiramente, para nós mesmos, não é aqui com relação ao outro, quem mente, em primeiro lugar, mente para si mesmo, quais são as mentiras, que nós podemos limpar, com o Pono Pono, se por exemplo, se em algum momento, eu tive medo, de fazer uma coisa, que eu acredito, eu acredito nisso, eu acredito nesse, nesse meu potencial, eu acredito nessa minha habilidade, eu sei que eu faço muito bem isso, mas se em algum momento, eu não acreditei, eu tive medo, divino criador, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, se em algum momento, eu me sabotei, se em algum momento, se em algum momento, se em algum momento, eu me senti preso, a um paradigma, limitante, a um paradigma, de escassez, que fala de falta, de desemprego, eu determino, que isso não faça, mais parte, do meu campo, eletromagnético, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato, limpa em mim, divino, todas as memórias, todas as informações, onde, eu me julgava, como não merecedor, paradigma de escassez, paradigma de prisão, não fazem parte, da minha vida, me perdoe, te amo, sinto muito, sou grato, a ordem não importa, gente, limpar mentiras, medo, de ser, desaprovado, existe aquelas oportunidades, que são para você, que já estão, ressonantes, com o seu campo, eletromagnético, vai em busca delas, deixa isso fluir, aquilo que eu falei, dá o seu primeiro passo, depois você faz, os pequenos ajustes, no meio do caminho, se você não der, o primeiro passo, simplesmente, aquilo não vai se manifestar, para você, então você vai limpar, esse medo, da desaprovação, faça com o que você tem, vai fazer as suas coisas, com o que você já tem, faça, foca naquilo que você tem, primeiro, foca nas suas habilidades, naquilo que você já é bom, porque Deus colocou, qualidades, qualidades em todos nós, então você vai limpar, esse medo, da desaprovação, porque você tem, qualidades maravilhosas, dentro de você, você é o divino, você é o criador, já existe em você, todos os atributos, para uma vida feliz e plena, amor, prosperidade, abundância, sabedoria de coruja, você tem em você, visão de águia, você tem em você, a astúcia de raposa, o que mais gente, e muito mais, você tem coisas maravilhosas, dentro de você, tudo o que você precisa, você tem em essência, é preciso limpar também, o medo de se assumir, quem você é de verdade, qual é a sua verdadeira natureza, medo de se assumir, para si mesmo, quem é você, de verdade, limpa, todas as vezes, que você, não foi você mesmo, na situação, você queria ter falado, uma coisa, e não foi, você queria, estar vivenciando, uma situação, e não estava, quantas questões, aí, que entra nessa questão, quando a pessoa, não assume, quem realmente, ela é, e aí realmente, não tem fluidez na vida, primeiro lugar, para ela mesma, para que depois, ela possa compartilhar isso, mas se ela, continua contando mentiras, para ela mesma, não tem crescimento, com isso, então é preciso limpar, todas essas, contradições, no nosso ser, primeiro lugar, qual que é, quem são os inimigos, que eu tenho que derrotar, quem são, quais são esses aspectos, quais são as mentiras, que eu tenho que vencer, primeiro lugar, comigo mesmo, se eu estou, na minha energia, se eu estou, na minha verdade, eu me amo, eu me aceito, por inteiro, quanto mais conectado, eu estou com a fonte, e nós já estamos, trabalhando aqui, com essa energia, só o fato, de você assistir, essa palestra, você já está, recebendo luz, para que você, possa se conectar, cada vez mais, com a sua verdade, verdade, nós não temos, medo da mentira, nós temos, medo da verdade, e verdade, é para quem, realmente, tem coragem, você tem coragem, de assumir, as suas verdades, você tem coragem, de ser, quem você, realmente é, porque como eu falei, assumir a verdade, é como abrir, a caixa misteriosa, vai sair dali, tudo que você, precisa para limpar, que estava, dissonante, mas sai dessa caixa, todo o seu potencial, e depois, não tem como voltar atrás, se você escolhe, se conectar com a verdade, vai sair tudo, dessa caixa, seus talentos, suas habilidades, o que você veio, compartilhar com o mundo, todo o seu potencial, sai dessa caixa, e vem, agora, não tem como jogar isso, para debaixo, do tapete, não dá, é como se você, pegar a caixa, e vai entulhando, 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 chega uma hora, que não dá mais, para colocar tudo, dentro da caixa, você não consegue, nem fechar mais a caixa, nem colocar mais a tampa, então, começa a sair as coisas, começa a sair as coisas, se você não faz isso, pela sua livre vontade, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a estudar, eu vou começar a me dedicar, vou fazer o ponopono, para limpar, quando você faz, pela sua vontade, você vai ter resultados, mais rápidos, e fluidez mais rápida, quando você escolhe, não, não vou, fazer, eu não quero, mexer nisso, eu não acredito, em física quântica, eu não quero saber, de contato com a espiritualidade, eu não acredito, em nada disso, não quero saber, de fonte, do todo, isso é bobeira, não tem problema, deixa lá, a caixinha, de cada um, a caixa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e mais cedo ou mais tarde, quando a caixa vazar, quando começar a sair as coisas, a pessoa vai ter que lidar com essa situação, de qualquer jeito, por isso que eu falo, que soltar, gente, é a melhor opção, não tem que colocar pressão, em ninguém, quem quer, sente o chamado da fonte, quem quer, sente a intuição, sente aqui no coração, sente no cardíaco, ótimo, vem, porque tem potencial, porque tem trabalho, porque tem coisa legal para fazer, quem não quer, amém, paciência, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato, que um dia, essa pessoa possa enxergar, que um dia, essa pessoa seja despertada, porque mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que resolver a situação, então nós não temos que, nos preocupar, nós simplesmente, emanamos em nós, a nossa energia, compartilhamos com o mundo, a nossa transformação, o nosso exemplo, ninguém quer saber, simplesmente, da ferramenta que você está utilizando, quem você está seguindo, quem você está treinando, o que as pessoas vão observar em você, é a sua energia, é a sua vibração, o quanto que você mudou, o quanto você se transformou, a energia, por si só, vai atrair situações ressonantes, com a sua essência, então para isso, você deve expressar, ser a verdade, ser a verdade, tanto para você, colocar os seus potenciais, a serviço do mundo, sou talentosa, sou uma boa comunicadora, sou um ótimo coach, sou um ótimo palestrante, sou um ótimo engenheiro, sei do que eu estou fazendo, enfim, seja qual área for, assumir a sua qualidade, e ajudar, e ajudar, porque conhecimento, que não é colocado em prática, não serve para nada, conhecimento para que, para que tantos livros, para que tantos cursos, ótimo, está no caminho, agora, você vai usar todo esse conhecimento, que você tem, e vai ajudar as pessoas, com isso, porque é isso que o todo faz, ama, ajuda, eu vou ajudar, dentro da minha capacidade, eu vou fazer o melhor, do que eu posso, poxa, se eu me transformei, com esse conhecimento, se eu estou dando o exemplo, quantas pessoas, também, podem se transformar, com isso, olha aí um caminho, olha aí uma direção, para que você possa seguir, o seu propósito de alma, o fluxo, com a sua essência, então, primeiro, essa aceitação, das suas qualidades, assumem responsabilidade, pelas coisas que você criou, positivas ou negativas, só que, quando você, de fato, você assume, ah, sabotei mesmo, errei mesmo, lá no passado, fiz tal coisa, ótimo, que bom, que bom que você errou, faz parte também, assume, acabou, parou de jogar, para debaixo, lá do tapete, você assume, é como diz, né, Chico Xavier, você não pode voltar, lá atrás, e mudar todo o passado, mas você pode fazer, um novo fim, a partir de agora, agora, quem fica, em cima do muro, ah, eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá, aí começa a criticar, até as pessoas, ah, porque aquela pessoa, ganha muito dinheiro, porque ela tem carro de luxo, porque ela tem sucesso, só que aquela pessoa ali, que está fazendo, que tem experiência, ela pode se iluminar, mais rápido, do que você, e a pessoa fica indignada, com isso, né, como que aquele, que era negativo, se iluminou, mais rápido, entendeu a mensagem, mais rápido, porque ele, ele não está posicionado, em cima do muro, você foi para um lado, e aí você tem a experiência, vai, você pode fazer a escolha, consciente pela luz, mas é você sair do lugar, quem fica na zona de conforto, eu não sei, para que lado eu vou, ah, se eu vou para um lado, eu vou estar fazendo pecado, então eu não vou, se posiciona, quem é você realmente, se posiciona, dá a sua cara a tapa, entra no jogo, e, que se dane, que as outras pessoas vão pensar de você, entra no jogo, e se aceita, depois, você ajeita, no meio do caminho, agora, quem não quer nem entrar na estrada, não quer correr o risco, de entrar na estrada, porque, é, porque vai ser atropelado, mas é a estrada, que vai te levar, para o caminho, para onde você quer chegar, se você não quer, nem entrar na estrada, nem colocar o seu pé, na calçada, seja lá onde for, você, não tem resultados, é como se diz em investimentos financeiros, quanto maior o risco, maior, o, retorno, porque, é o risco de nós, assumirmos, quem nós somos, verdadeiramente, isso envolve o processo de aceitação, aceitar quem você realmente é, e, quando você se aceita como você é, você também vai melhorando a sua postura, você vai melhorando a sua atitude, com relação aos outros, você vai aprender a ter mais compaixão, quando você admite os seus próprios defeitos, aquele ponto que você ainda não melhorou, você vai também ter mais, você vai ter mais, sabe, aceitação, com relação aos outros, você vai pegar mais leve, para de ser altamente exigente com os outros, né, para que isso? Se compare apenas com você mesmo, né, como, quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, então você vai aprendendo, você vai, é, se aceitando cada vez mais, e isso vai abrir uma porta, para que você também aceite os outros como eles são, para que você deixe eles se expressarem, como, eles são, fica a reflexão, qual é a sua verdadeira essência divina? Cada um vai meditar sobre isso, qual é a sua verdadeira essência divina? Cada um tem aquilo que se identifica mais, uma profissão, um determinado dom, uma determinada habilidade, mas algumas coisas que eu posso dizer aqui, que são universais, a todas as nossas psiques, amor, eu não posso ser feliz sem amor, sem paixão pelo que eu faço, para de mentira, para que sustentar casamento, para que sustentar relacionamento, que não tem amor, não serve de nada, para que sustentar mentira, ficar falando para outra pessoa, ficar fingindo uma coisa que não é, ou você é uma pessoa, ou você não ama, e toma uma posição com relação a isso, para de ficar em cima do muro, senão a sua vida não vai andar, não ama, fala a verdade para a pessoa, não sinto, as coisas se ajeitam depois, mas assuma a verdade, ninguém tem obrigação de estar com a pessoa, não estou gostando do trabalho, assume para você mesmo, não é isso, faça um plano de estratégia, eu já tenho certeza, que não é isso, o que você que realmente quer, agora, ficar em cima do muro, com a mentira, não tem evolução, não tem progresso, você só pode ter, realização, felicidade, se você está vibrando, amor, então você está com amor, bondade no seu coração, tem que ter bondade, integridade, honestidade, ética no seu trabalho, porque como eu já falei, energia não mente, se você for antiético, se você passar as pessoas para trás, a energia não vai mentir, por mais que você jogue isso, para debaixo do tapete, um dia isso vai voltar contra você, então não é um bom negócio, ah, mas eu ganhei milhões com isso, volta para você, de uma outra forma, volta na saúde, de algum jeito volta, então não é um bom negócio, amor, bondade, e harmonia, se eu estou bem comigo mesmo, tudo a minha volta, vai ser maravilhoso, no meu universo particular, só existe amor, harmonia, paz, eu peço ao divino criador, que limpe em mim, todo o sentimento, e emanação, de mentira, incongruência, falsidade, toda a vibração, de manter as aparências, nada disso me serve, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, somente o amor, a bondade, e a harmonia, fazem parte, da minha, verdadeira, essência, então vamos meditar, sobre isso, colocar amor, em tudo que nós fazemos, se eu coloco amor, eu não estou fazendo, o negócio com todo, eu simplesmente, estou deixando, a fonte fluir em mim, aí não tem falsidade, então é muito importante, entender isso, não adianta eu usar técnicas, códigos, oponopono, seja lá o que for, se eu não estou sendo, honesto, como que você vai, por exemplo, usar uma técnica, eu quero atrair, uma pessoa, aí eu vou usar, o código, para atrair o amor, aí a pessoa que você, não ama de verdade, que você quer, por interesse, aí eu vou usar, o código sagrado, para atrair a pessoa, que você não ama, que você quer aquela pessoa, por dinheiro, por algum interesse, só estou dando um exemplo, não estou falando de ninguém, aí você quer aquilo, aí você vai pedir ajuda, para o código sagrado, não funciona, porque os códigos, tem uma inteligência, uma inteligência intrínseca, então, eles se autoprotegem, o universo se autoprotege, dessas emanações, de contradição, a pessoa pode conseguir, com o trabalho dela, com o livre-arbítrio dela, mas com o universo não, se eu quero ter, a ajuda do universo, se eu quero utilizar, a sequência, se eu quero utilizar, os mantras, para ter, coisas boas, no universo, eu tenho que andar, na direção dele, então, fico por aqui hoje, nesse fim de tarde, essa aula vai ser postada, em todas as redes sociais, não se esqueça, de deixar o seu comentário, e a gente continua então, num próximo vídeo, gratidão de luz, amo vocês, gente, até mais.